Olá pessoal, beleza? Tudo bem aí com vocês, né? Pois é pessoal, vocês conhecem aqui os amplificadores Baby 100, né? Amplificadores que foram bastante aí vendidos na praça, graças a Deus, foi uma tiragem muito boa. E agora nós temos aqui o nosso Classic 20, que vai ser disponibilizado em kit, né? Com material muito bom, pra vocês aprenderem como funciona. E também vai ser vendido ele montado, tá certo? Um amplificador realmente de extrema qualidade, não é um amplificador pra você ter uma qualidade maior do que, digamos assim, um PWT-HR, tá? Que é a versão que o Hugo Ribeiro otimizou. Mas é um produto que você vai poder adequar em muitos amplificadores aí do mercado. Vou dizer por quê. A maioria da topologia que você encontra no mercado é uma topologia parecida com essa aqui. Então, o que eu imagino pra vocês aí que são técnicos experientes, é vocês terem uma parceria conosco aqui do canal, tá? Onde a gente vai fornecer essas placas pra vocês. É evidente que vai ter um volume de placas pra vocês adquirirem, só que o preço vai ser bem reduzido pra que vocês possam atingir aí o objetivo de vocês, que é restaurar amplificadores de áudio, tá? Normalmente a gente vê alguns amplificadores antigos, né? Com a placa do amplificador muito deteriorada que não tem condições de você fazer uma restauração. O outro obstáculo também, gente, é os transistores que são utilizados, são transistores antigos que você não acha mais no mercado. E ao tentar substituir, você cria um outro problema, que é a parte de calibração do equipamento, tá? Então, a minha dica é o seguinte, vocês podem contar com um parceiro, com uma Powertronic, tá? Vai fornecer amplificadores de extrema qualidade, nós vamos fornecer também um suporte pra que vocês possam desempenhar a atividade de vocês. Dando um exemplo, vamos supor que esse amplificador aqui esteja dentro de uma faixa de operação de 20 a 35. Aí você pega um amplificador que tem uma fonte um pouco maior, aí eu sugiro pra vocês que a gente faça uma recalibração no equipamento, né? No caso, o amplificador, pra que vocês possam colocar. Então, tudo isso vai ser pautado aí pra os restauradores, tá? É evidente que eu vou ter o cuidado de fazer um cadastramento de vocês, tá? Porque a gente não pode ter muita gente em um só estado ou numa cidade. E veja um exemplo aqui do nosso PWT, tá? PWT eu já tô restaurando um Pioneer, tá? Com duas placas dessas. Só pra você ter ideia, se você fosse hoje restaurar esse amplificador, o dono do amplificador teria um custo de dois mil reais, dois mil e quinhentos reais. A gente sabe que equipamentos dessa natureza aí, são os vintage, eles são bastante requisitados aí. São caros, equipamentos caros. E quem tem não quer se desfazer deles. Então, é uma boa oportunidade pra vocês ganharem dinheiro, fazendo restauração de amplificadores, que estejam realmente com a placa muito ruim, que não dá pra recuperar, ou que vocês não acham mais os transistores, tá? No caso mesmo do nosso Baby 100 aqui, foram mais ou menos quase 198 placas vendidas, tá? E a maioria delas, gente, foi pra restauradores. Gente que tem aí os STKs, não confia mais na compra que ocorre no Mercado Livre, porque a maioria é falsificado. Queima rápido, então eles optaram em colocar o Baby 100 aí, tá? Com bastante sucesso aí no mercado. Tanto é que eu tô reprojetando a placa dele, tentando reduzir mais um pouco e poder oferecê-lo novamente aí pro mercado de restauração, tá? Só que vai ser um produto bastante específico para restauradores mesmo. Não vai ser vendido placa avulsa somente para essas pessoas aí que forem cadastradas. Um produto diferenciado pra que eles tenham realmente um produto pra eles, pra ser trabalhado aí no mercado, tá? Então, o intuito da gente é sempre estar inovando com novas ideias, tá? Aqueles que tiverem interesse, entrem em contato comigo aí pelo luizconzei.com.br e me digam o que vocês acham dessa oportunidade de serviço. Vou mostrar pra vocês aqui um equipamento que um outro amigo trouxe pra restaurar, tá? É um Ico. Esse Ico aqui é a versão com circuitos integrados separados, tá? E não é o STK. Tem um modelo que tem o STK. Então, eu vou adaptar nesse equipamento Dois Baby 100, que é um amplificador que deu pra deixar ele bem instalado aqui dentro, tá? Então, seriam mais ou menos duas plaquinhas dessas. É evidente que a potência não seria de 100 watts, tá? Porque ele não tem transformador, nem fonte pra isso. Mas eu digo, gente, é uma excelente oportunidade. Vou dar um exemplo aqui. Um serviço desse, um Ico desse, ficaria em torno mais ou menos de uns 600, 700 reais o serviço e as placas instaladas, tá? Aí eu falo, você pega um produto desse que normalmente tá parado aí por falta de peças, principalmente e você restaura e tem um produto realmente bom e ativo porque ele realmente tem uma qualidadezinha bem legal, tá? Ele é pequeno, portátil no caso desse mas vocês observaram outros equipamentos aí que eu já mostrei pra vocês que dá pra fazer a mesma coisa e ter um resultado melhor e ter ganhos bastante substanciais aí no final do mês, tá? Agregar valor aquilo onde tava parado, né? Onde tava sem funcionar. Então é isso aí, pessoal. A dica pra hoje é essa aí, tá? Vocês que são especializados em manutenção pode contar aí com a Powertronic, né? Pra dar essa força pra vocês, produtos com qualidade e um acompanhamento técnico aí pra que vocês possam realmente alavancar esse tipo de serviço, tá? É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima!